Havendo o número regimental presente, a excelência procuradora Ana Helena, por iniciada a sessão de número 59, não a ata ser lida, eu passo o julgamento de processo e quanto mais vende como se vem fazendo, eu tenho os processos de minha relatoria de número 1 da pauta ao número 11, que eu peço a vossa excelência para julgar em bloco a consulta da nova procuradora. Conselheiro Antônio Malheira. Conselheiro Antônio Cristal. De acordo. Muito obrigado, excelência. Assim sendo, como de costume já falei, esses processos, eles foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAF e receberam o parecer do Ministério do Público de Contas e assim, para apurar responsabilidade, tenho no bloco 1, processos de número 23434, 24003, 2455, 2458 e 23381, pela aplicação de multa aos senhores Cleidson de Jesus Rocha e André Luiz Tavares da Cruz Maia. Na sequência, será a sequência dos meus votos e eu passo a palavra à sua excelência, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhor e senhora conselheira, tratam-se de processos de apurar responsabilidade. O primeiro, 23434, referente ao descumprimento da resolução TCE-ACRE 87 de 2013, por parte da Prefeitura Municipal de Manso Lima. Neste caso, houve descumprimento da resolução. Citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. Opinamos pela aplicação de multa. O processo 24003, também descumprimento da resolução 37, por parte da Prefeitura de Senador Guilmar, terceiro trimestre. Aqui, houve o descumprimento da resolução. Houve apresentação de defesa, sem apresentação de fatos novos. Opinamos pela aplicação de multa. Processo 2455, também resolução 87. Prefeitura de Senador Guilmar, quarto trimestre de 2017. Também não houve envio. Sem apresentação de defesa, aplicação de multa. Processo 24158, Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar, também descumprimento da resolução 87 de 2013. Não houve apresentação de defesa pela aplicação de multa. Com relação ao processo 23663, apurar a responsabilidade do município do Senador Guilmar, do gestor do município, pela falta, pelo descumprimento agora da resolução 97 de 2015, do LICOM. Houve descumprimento da resolução do LICOM, pelo envio intempestivo. A defesa alegou justamente isso, que, embora intempestivamente, ela enviou os documentos, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. Processo 24334, 2018. Agora, descumprimento da resolução 102, por parte do Instituto de Administração Penitenciária, PEN, sexto, bimestre de 2017. Aqui ocorreu o envio, o envio intempestivo, mas nos termos da unificação das decisões, tendo em vista que o sistema de pessoal ainda estava em construção, opinamos pelo arquivamento do processo. O mesmo com relação ao processo 23579, descumprimento também da 102, pela Prefeitura de Mancio Lima. Houve o envio intempestivo e opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação à origem, para cumprimento da obrigação no prazo. Processo 22578, também descumprimento da resolução 102, por parte do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul. Aqui não houve a remessa e aqui a análise entendeu que não foi possível verificar esse envio conjunto. Faltaram alguns dados e não foi possível confirmar se houve o envio conjunto com os dados da Prefeitura. Mas, tendo em vista que não havia essa apuração, opinamos pela notificação da origem, para que faça esse envio inseparado, seguido do arquivamento do processo. Processo número 9, também resolução 102, Fundo Municipal de Saúde de Mancio Lima. Aqui não houve o envio citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. No de número 10, também ainda a resolução 102, por parte do Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves. Nesse caso, ocorreu o envio tempestivo, de forma consolidada com a Prefeitura, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. É até o 11, o 11 já é aposentadoria. É isso. Já vai fazer aposentadoria? Não, não. Não, ok. Até é o 10, então, não é? Ok. Ok. Assim sendo, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhores conselheiros, eu voto, como disse, sequencialmente, pela aplicação de multa aos senhores Cleitson, de Jesus Rocha e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeitos à época do município de Mancio Lima, Acre e senador Guilmar, respectivamente, no valor de R$ 3.570,00 para cada, pelo descumprimento às resoluções TCE Acre, número 87 de 2013, artigo 2º e parágrafo 1º e 102 de 2016, artigo 2º, parágrafo 1º, para conhecimento no prazo de 30 dias após a notificação deste estudo, dando-se a sexta acordo de contas e de acordo com o assento regimental 01,00, artigo 138, parágrafo 3º e suas alterações posteriores e os processos de número 23, 385, 22, 578, 23, 579, 24, 44, 23, 663, desde aplicar multa aos senhores Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves à época, Manoel Pereira da Silva, gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Rio de Janeiro do Sul à época, Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Mancio Lima à época, Martim Filos Cavalcante, Ressal e Frank Goldenberg do Nascimento Léo de Oliveira, gestores do Instituto de Administração Penitenciária e APEN à época, e André Luiz Tavares do Couto Maia, prefeito do município de Senado Guilmar, consubstanciado na tomada de decisão proferida em ata da reunião realizada em 31 de outubro de 2017, que isentou o gestor da combinação imposta desde que as informações sejam prestadas, ainda que intempestivamente. São os meus votos, excelência. Se põe votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Companho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho, vossa excelência. Se deu sua unanimidade nos termos, voto, conselheiro relator. Agora sim, continuo com a palavra, excelência, da procuradora, com os processos de aposentadoria. Passa a palavra, vossa excelência, para a emissão de parecer. Todos agora, né? Todos os seus. Tratam-se de inativações de servidores públicos civis e militares do Estado do Acre, vinculados ao regime próprio de previdência. Análise técnica procedida, constatou a legalidade das concessões, pelo que opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Se serem, excelências, prossigo. Em todos os processos, eu voto pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópias de todos os processos ao Instituto de Previdência do Acre, Acre Previdência, para as providências cabíveis. Ainda por todos os processos, pela notificação dos servidores, para que tomem conhecimento na decisão desta Corte de Contas e para que adotem as providências que entenderem cabíveis. E no processo 16.026, pela notificação dos pensionistas do policial militar, senhor Pedro da Silva do Nascimento, subtenente militar do Estado do Acre, para tomarem conhecimento desta decisão. São os votos, excelência. Imponho votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a vossa excelência. E o seu nomeidade no estudo, voto o conselheiro relator. Agora, com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro, processo 24, 238. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgar também em bloco estes processos que são relativos à apuração, dois relativos à apuração de responsabilidade pela resolução 87, dois pela 97 e os outros pela 102 até o processo 27 da pauta. Siga, excelência. Obrigado, excelência. Então, é nesse mesmo sentido. Em função do descumprimento do envio, o primeiro é do quinto bimestre 2017 da Câmara Municipal de Feijó, envios de dados contábeis. O segundo também, de quinto bimestre 2017 da Câmara Municipal de Taruacá, da mesma forma, a resolução 87. Os outros dois, da Fundação Tecnologia do Estado do Acre, Funtac, e da Prefeitura Municipal de Taruacá, em função não envio de dados do LICOM, e os demais, quinto bimestre da Câmara Municipal de Taruacá, segundo bimestre 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Jordão, Câmara Municipal do Bujari, setembro e outubro de 2017, quinto bimestre do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, e quinto bimestre da Secretaria de Estado da Fazenda, todos estes com relação ao envio dos dados da folha de pagamento. São os suficientes relatórios, excelência. Até o processo 27, não é isso? Isso. Uma palavra à nova procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tiara conselheira, tratam-se de processo de apurar responsabilidade, os dois primeiros, como já disse o conselheiro, em face do descumprimento da resolução TCE-ACRE 87 de 2003, por parte da Câmara Municipal de Feijó, quinto bimestre de 2017, e Câmara Municipal de Tarauacá, também quinto bimestre de 2017. Nestes dois casos, foi verificada a falta de envio das informações, citados para defesa e gestores não aproveitaram a oportunidade, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. No processo 21 e 22, o 24073, da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC, e o 23664, Prefeitura Municipal de Tarauacá, com relação ao descumprimento da resolução 97 de 2015. O da FUNTAC, ocorreu o envio intempestivo das informações, citado para defesa, o gestor aproveitou a oportunidade, mas tendo em vista a contumácia no envio fora de prazo, opinamos pela aplicação de multa. Com relação à Prefeitura de Tarauacá, também foi verificado o descumprimento, a defesa não foi acatada pelo gestor, não foi acatada pela análise, nesse caso aqui, a gestora argumentou a desorganização administrativa com que recebeu a Prefeitura, mas, diante da falta de provas, a análise não acatou a defesa, e o MP concordou, opinamos pela aplicação de multa. Agora, com relação ao descumprimento da resolução 102, Prefeitura de Tarauacá, quinto bimestre de 2017, não houve o envio dessas informações, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao Fundo Municipal de Jordão, segundo o bimestre de 2017, ocorreu o envio intempestivo, consolidado com a Prefeitura, opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação à origem para que faça o envio em separado. Também, descumprimento da resolução 102, Câmara Municipal de Bujari, ocorreu o envio intempestivo, houve a apresentação de defesa, que foi acatada, até dentro da uniformização de jurisprudência, ocorrendo o envio, tendo em vista que o sistema ainda estava em fase de construção, opinamos pelo arquivamento do processo. O processo 23, 26, desculpe, descumprimento da 102 pelo Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, quinto bimestre de 2017, ocorreu o envio intempestivo, a defesa não foi acatada pela análise, mas tendo em vista a unificação das decisões, arquivamento do processo. E, por último, o processo 27, também descumprimento da 102 por parte da Secretaria de Estado de Fazenda, ocorreu o envio intempestivo, apesar da defesa não ser decatada pela análise, tendo em vista a unificação das decisões, de que o sistema ainda estava em construção, arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Nessa mesma linha, senhor presidente, os dois primeiros processos, da Câmara Municipal de Feijó e da Câmara Municipal de Taracá, em função da falta de envio de informações contábeis, em cumprimento da Resolução 87, aplicação de multa de 3.570 a cada um, no mesmo entendimento do doutor Parquet, da mesma forma nos demais. Então, nos outros dois processos, da Funtac e da Prefeitura Municipal de Taracá, houve descumprimento com relação às informações do LICOM, multa de 3.570, conforme também padronizado na ata de alinhamento das decisões. E nos processos com relação ao encaminhamento das informações da folha de pagamento, somente o primeiro da Câmara Municipal de Taracá não conseguiu mandar essas informações mesmo a destempo. Então, nesse sentido, então, também só ele, aplicação de multa de 3.570, nos demais, para notificação, para que, da hora avante, cumpram os prazos da resolução e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. O relator. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator, e continuo agora com o processo número da pauta 28. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratarem de aposentadorias e reformas, eu pediria para julgar em bloco até o processo de número 42 da pauta. Prossegue, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é da senhora Francisca Isabel Cunha Queiroz, professora de nível superior de 30 horas, com 30 anos, 6 meses, 2 dias de serviço, e que a quarta inspetoria entende que a mesma faz uso ao enquadramento de fixação de proventos na classe 1, referência J, com R$ 4.557,61. Aqui há a observar uma pequena incorreção com relação à atuação do nome da servidora. Com relação ao segundo processo, que é da senhora Catarina Dimas de Lima, auxiliada operacional de serviços gerais da Secretaria de Saúde, tem 30 anos e 83 dias de serviço, e a quarta inspetoria testa que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento do grupo 1, referência 8, com R$ 1.552,60. O processo seguinte é da senhora Maria do Carmo Viana da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 33 anos, 143 dias de serviço, e que a quarta inspetoria testa o preenchimento para enquadramento, o preenchimento dos requisitos para enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.222,34. Processo seguinte, da senhora Maria das Dores de Souza Damasceno, da Secretaria de Saúde, auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 227 dias de serviço, e enquadramento proposto com fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.552,60. O seguinte é a reforma do militar, da Polícia Militar, terceiro sargento PM Francisco Fernandes de Assunção, com 30 anos, 2 meses e 10 dias de serviço, para fins de reserva, e com enquadramento agora como segundo sargento, com R$ 5.427,47. O seguinte, também uma reforma do segundo sargento Fernando Santos Ferreira, da Polícia Militar do Estado, com 30 anos e 16 dias, e fixação de proventos agora no cargo de primeiro sargento, com R$ 4.126,57. O processo é o seguinte do cabo PM Vinícius Silva de Aquino, em razão de incapacidade definitiva para a função de policial militar, com 20 anos e 217 dias, e indo para a inatividade, mediante a reforma ex-oficio, enrasando incapacidade definitiva para o serviço militar, para as atividades, fins e meios, em decorrência de alienação mental, em face de laudo médico, realizado pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Estado, com provento integral, enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação, agora de terceiro sargento, com R$ 3.099,89. O seguinte, reforma do primeiro sargento da Polícia Militar, Romada Silva e Souza, com 30 anos e 13 dias de serviço, enquadramento e fixação de proventos do soldo agora de subtenente, com R$ 4.353,30. Em seguida, a reserva do primeiro sargento, Alcélio Lopes de Souza, da Polícia Militar, com 30 anos e 66 dias, fazendo de jus ao enquadramento e fixação de proventos no soldo de graduação também de subtenente, com R$ 4.353,30. O seguinte, terceiro sargento da Polícia Militar, José Alexandre da Silva Neto, com 30 anos e 12 dias, fazendo jus agora ao enquadramento no soldo de graduação do segundo sargento, com R$ 4.045,66. Aposentadoria, a reserva, do soldado da Polícia Militar, José Roberto de Souza, por força de cisão do comandante-geral da Polícia Militar, proferida em razão de processo disciplinar, ingressou no serviço público em 23 de 11 de 78 e no posto da graduação em 93, e o pedido de reforma em 2009. Tempo de serviço líquido é de 29 anos e 165 dias. Foi para a natividade mediante a reforma ex-office em razão de processo disciplinar, com provento proporcional ao tempo de serviço, na graduação do soldado, com R$ 2.514,56. A reserva do subtenente PM Anazil do Augusto da Silva, com 30 anos e 24 dias, com enquadramento agora como segundo tenente PM, com R$ 7.001,83. A reserva do terceiro sargento da Polícia Militar de Milton da Silva Lima, com 30 anos e 6 meses e 6 dias, fazendo jus à fixação de proventos no soldado da graduação do segundo sargento, com R$ 6.210,37. Reserva do segundo sargento da Polícia Militar, João Farias da Costa, com 33 anos e 17 dias, fazendo jus ao enquadramento de fixação de proventos no soldado da graduação de primeiro sergente da Polícia Militar, com R$ 5.988,48. A reserva remunerada, reforma ex-oficio, e aqui não é nem para a reserva, apesar de estar no objeto autuado, mas ele, na realidade, foi direto para a reforma, ex-oficio, soldado PM, com 26 anos e 160 dias, em decorrência de sua incapacidade definitiva para a função de Polícia Militar, mas sem ser considerado inválido para qualquer serviço com fundamento no laudo médico realizado pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar, em conjunto com a Junta de Saúde da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, a partir de fevereiro de 2011, apresentando graduação e fixação de proventos no mesmo soldado PM, acrescido as suas gratificações, totalizando R$ 2.490,39. Excelência, são então estes os relatórios, o Doutor Parque se pronuncia em todos os processos. Nossa palavra, Sra. Excelência Procuradora Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor Presidente, senhores conselheiros, trata-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das inativações em tela pelo que opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna a sua excelência relator para seus votos. Senhora, nesse mesmo sentido, pelo reconhecimento de legalidade das aposentadorias e seu registro junto a este tribunal, pela notificação dos servidores e dos militares de encaminhamento de cópia ao Arco Previdência. Apenas no processo 21.139, que seja feita a ratificação da autuação do mesmo para Francisca Isabel Cunha de Queiroz, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora senhora. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Com o relator. Decidiu só na unidade dos termos do voto, com o conselheiro relator. E continua agora com o processo 123.167. Obrigado, excelência. Excelência, esse é o relatório de gestão fiscal, até já passado, do governo do Estado do Arco, do terceiro quadrimestre, onde foi apontado que a despesa de pessoal, naquele instante, pelo processo como era feito antigamente, ou não tão antigamente, mas naquele momento, pela primeira IGCE, ele apresentava 47,51% da receita corrente líquida, portanto, ainda abaixo do limite. É o relatório, excelência. A palavra, a senhora excelência procuradora, Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se do relatório de gestão fiscal do governo do Estado do Acre, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Manso Macedo, secretário de Estado da Fazenda, encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 30 de janeiro de 2017. O relatório técnico, de folhas 95 a 109, noticia a constatação de divergências nos valores constantes dos demonstrativos apresentados e incorreções nos procedimentos contábeis adotados pela origem, que produzem importantes reflexos na apuração do montante da despesa como pessoal do Poder Executivo Estadual, no período sob análise, decorrentes especificamente de deduções indevidas de pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual para cobertura de insuficiência financeira previdenciária e da incorreta contabilização de despesas referentes à terceirização de serviços realizadas no âmbito do contrato de gestão firmado com o ProSaúde. Com efeito, constatou a DAFO em análise documental e em visita técnica ao Instituto de Previdência, que não apenas os recursos referentes às contribuições previdenciárias dos servidores estaduais, mas também os recursos relativos às coberturas de déficit financeiro são movimentados na mesma fonte de recursos, fonte previdenciária, o que provoca sensíveis alterações no demonstrativo da despesa com pessoal, uma vez que toda a despesa liquidada na referida fonte está sendo deduzida da despesa bruta com pessoal, inclusive o montante pago com o recurso do Tesouro, procedimento que não se coaduna com o disposto na legislação aplicável. Além disso, verificou a área técnica que o ente deixou de contabilizar, sob a rubrica adequada, os gastos relativos à substituição de servidor de empregado público efetivamente realizados no âmbito de contrato de gestão que mantém com o serviço social de saúde e pró-saúde, omissão que a pago apurado no item 2.1.1 do relatório técnico provoca significativos reflexos na despesa com o pessoal. Com efeito, em sede de análise complementar, constatou a área técnica que a contabilização adequada apenas das despesas efetuadas no âmbito do contrato de gestão com o pró-saúde elevaria a despesa com o pessoal doente para o percentual de 47,51% da receita corrente líquida superior ao limite prudencial previsto no artigo 20, inciso 2, combinado com o artigo 22, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal, fazendo incidir, portanto, em desfavor doente, as vedações contidas no artigo 22 do mesmo diploma. Por fim, verificou que a origem não providenciou a publicação no prazo próprio dos demonstrativos consolidados do relatório de gestão fiscal dos poderes e órgãos estaduais, conforme determina o item 4.8 do Manual de Demonstrativos Fiscais, sexta edição da Secretaria do Tesouro Nacional. Ante exposto, embora o exercício em questão encontre-se encerrado, mas considerando a natureza continuada da despesa com o pessoal, este MPC opina pela emissão de alerta à origem para que observe o limite da despesa com o pessoal previsto no artigo 20, inciso 2, a linha C da lei de responsabilidade fiscal, 49% da receita corrente líquida, dando-se licença de que o atingimento do limite prudencial impõe a obrigação de observância das vedações previstas nos incisos do parágrafo único do artigo 22 da LRF. Por fim, opina-se pela notificação da origem para que apresente os esclarecimentos reputados necessários acerca do detalhamento da despesa com inativos e pensionistas, devendo observar, ademais, a necessidade de correção dos procedimentos contábeis adotados para adequação ao disposto na legislação aplicável, bem como a necessidade de publicação tempestiva do RGF consolidado dos poderes e órgãos estaduais, conforme determina o respectivo manual de demonstrativos fiscais. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno ao seu silêncio o relator para o seu voto. Obrigado, silêncio. Exatamente nesse mesmo sentido, servido, excelência. Apenas com relação à notificação, com relação a esse percentual, porque ele já foi feito na prestação de contas de 47,51, deixamos de emitir este alerta. Nós emitimos um alerta ao senhor Joaquim Manuel Macedo, secretário da Fazenda, em vista da necessidade de reclassificação, que também já é do conhecimento do executivo, da despesa referente ao contrato de gestão com o ProSaúde, bem como a inclusão de montante deduzido e endividamento de parcela da despesa com inativos e pensionistas pagos com recurso do Tesouro Estadual. Ainda a emissão, para tomar conhecimento do conteúdo da análise, que em relação à despesa com o pessoal procedeu a essa inclusão do serviço de saúde, do ProSaúde, por força da decisão emitida no Acórdão 10.108, e que realiza o cumpro das despesas oriundas do contrato de gestão, em referência nos próximos mostrativos da despesa com o pessoal e ainda da aglutinação das contas conforme indicou o parque. Aposto pelo arquivamento dos áudios, é como o voto, senhora. Em votação, pelo lado do conselheiro Antônio Cristóvão. O voto é o relator. Põe o voto. Decidiu só a unidade nos termos do voto, conselheiro relator. Suspenda a sessão por cinco minutos. Vamos lá. Damos início à nossa sessão. Eu faculto a palavra ao nome do conselheiro Antônio Cristóvão com o processo 21 desde 40. Obrigado, senhor presidente, senhor procuradora, senhor conselheiro, senhora conselheira. Excelência, seguindo a pauta, eu gostaria de julgar em bloco os processos da pauta 44 e o 46. O 45, eu vou retirar de pauta dado em face de uma falta de uma citação de um responsável, então eu vou tirar de pauta para poder citá-lo. O 45, então eu retiro de pauta. Eu fico com o 44 e o 46 da pauta. Muito bem, excelência. Pô, prossiga. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo trata de apurar a responsabilidade e possíveis prejuízos da Inés do atual gestor de município de Assis Brasil. E o outro processo, a responsabilidade da contratação irregular do servidor Gerson Rodrigo dos Santos, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, senhor presidente. Então, esses dois processos estão bem instruídos e todos eles com o parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Palavras da Sra. Procuradora Annalena para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se o primeiro processo de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da condenação do município de Assis Brasil ao pagamento de FGTS do servidor João Ferreira da Silva, admitido em 2 de junho de 1998, através de concurso público e ainda em atividade, relativo ao período de 8 de maio de 2010 a 7 de julho de 2015, considerando a prescrição congenal relativa às parcelas anteriores à data de ingresso da demanda. Constituição Federal de 88, artigo 7º, 29. A análise técnica constatou que a conduta descrita ocorreu na gestão do senhor Humberto Gonçalves Filho, concluindo que a falta de depósito do FGTS constitui a prática de ato com grande infringência à norma legal, sugerindo a sua citação para a defesa. Convocado para o contraditório, o responsável nada carreiu aos autos. O processo foi inicialmente remetido ao MPC em 15 de julho de 2016, ocasião em que opinamos pela aplicação de multa ao responsável, pelo envio do caso do outro Ministério Público Estadual para fins que entender cabível e pelo encaminhamento ao crivo do plenário para os efeitos do artigo 91 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Após a manifestação deste parquê, o nobre conselheiro relator determinou a correção na autuação dos autos, bem ainda o encaminhamento do feito a DAFO para quantificar o dano ao erário. O relatório técnico complementar realizou o levantamento do efetivo dano ao erário em virtude da mora nos recolhimentos fundiários, sugerindo a devolução do valor e a aplicação de multa ao responsável. O processo foi novamente remetido a este órgão em 30 de janeiro de 2018 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias, bem como no período de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença a prêmio da procuradora que este subscreve. Observa-se que a pretensão deste feito é a condenação do município ao pagamento de FGTS em atraso com o acréscimo dos encargos pela mora. A falta de recolhimento do FGTS dos sujeitos responsáveis neste âmbito ao pagamento de multa por grave infração à norma legal e ao pagamento dos acréscimos legais pela mora devidamente atualizados na forma do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 3893 que foram levantados pela área técnica. Ante o exposto, este MPC opina pela condenação ao senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito à época, a devolver aos cofres do município a importância de R$ 309,17 em virtude da mora nos recolhimentos fundiários, atualizada e acrescida do juros de mora devido nos termos do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Pela aplicação de multa acessória ao responsável, dosada ao crivo do plenário em razão do dano causado a erário, consoante disposto ao artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Pela aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e no assento regimental 01 de 2000, pela falta de recolhimento de FGTS, contrariando a legislação pertinente à responsabilidade fiscal e pelo envio do caso ao doutor Ministério Público Estadual para os fins que entender cabíveis em face da lei de improbidade, bem como o encaminhamento ao crivo do plenário para os efeitos do artigo 91 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Com relação ao outro processo, que aí é por responsabilidade na possível contratação irregular do servidor. Processo 23.963. Trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sob admissão irregular do senhor Gerson Rodrigues dos Santos como técnico eletricista de setembro de 2009 a 2 de janeiro de 2017, no âmbito do Poder Executivo de Sena Mandureira, ali considerada nula a falta de concurso público mediante a condenação à verba de FGTS, salários retidos e acréscimos legais. A instrução apontou como responsável pelo caso o senhor Vanderlei Zaire Lopes, Nilson Roberto Areal de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, que, citados, apenas o senhor Vanderlei Zaire Lopes aproveitou a oportunidade alegando a prescrição quinquenal da punição em causa. Isto posto, e apesar do pequeno valor de R$ 751,34, concordamos com a imputação solidária e proporcional do débito apurado e com sectares legais a favor do Herário de Sena Mandureira, com fulcro no artigo 103 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, sem prejuízo de multa a favor do Estado em relação aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma e ainda a inabilitação dos implicados pelos votos necessários do plenário da Corte para o exercício de carga em comissão ou função de confiança por cinco anos no âmbito de sua jurisdição. Artigo 91 da nossa Lei Orgânica. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorada para o seu silêncio relator, para os seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento ministerial no primeiro processo, pela devolução do dano ao erário, já no valor de R$ 3,09, pela pequena multa, mas é de FGTS, e aplicação de multa, também já naquele valor que a gente tem aplicado pelas contratações de R$ 357. No segundo processo, no mesmo sentido, pela devolução do dano ao erário também, de R$ 9,08,59, e pela multa também de R$ 357 solidárias, aqui eu retiro somente o senhor Wanderlei Zaire Lopes pela prescrição quinquenal aos outros que estão dentro do processo com o solidário na multa de R$ 357. É o voto, senhor presidente. São os votos. Põe votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Põe o voto, decidi o senhor da anuidade nos tirando o voto, recebendo o relator, que continua agora com o processo 23.815. Só uma partezinha, senhor presidente. A solidariedade é na devolução, a multa é a cada um, não é? A multa é. Está ok. Consiga. Agora, os processos da pauta, senhor presidente, 47 e o 48 da pauta é o meu segundo bloco. Eu gostaria de julgar em bloco esses dois processos, senhor presidente. Consigo. O primeiro processo trata-se de, por a responsabilidade do não envio intempestivo dos arquivos em desculpamento da resolução 87, referente ao segundo bimestre e o primeiro quadrimestre de 2017 do Iteracri e o segundo processo é por a responsabilidade também, responsabilidade por a resolução do texto 87, referente ao segundo bimestre da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, senhor presidente. Todos os processos, esses dois processos estão bem instruídos e eles estão todos com o parecer ministerial. Somos relatórios, senhor presidente. Olá, senhoras e senhores, eu procuro Durana Helena para a manifestação ministerial. Tratam-se de processo de apurar responsabilidade em face da lei complementar 87 de 2013. O primeiro é do Instituto de Terras do Acre, relativo ao segundo bimestre de 2017. Eu vou me permitir ler esse aqui, porque esse teve alguma peculiaridade aqui. trata-se de processo aberto por solicitação da DAFO, convido-se a apurar responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução 87 de 2013. A análise técnica procedida pela terceira inspetoria verificou o cumprimento por parte do atual gestor da referida norma e sugeriu o arquivamento dos autos. O processo foi encaminhado a esteve em PC no dia 27 de junho. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução 87 de 2013 pelo que opinou pelo arquivamento dos autos. Aqui eu acredito que houve pelo anterior, houve pelo atual e o anterior não foi citado. E aí acatamos essa situação e opinamos pelo arquivamento. Com relação ao segundo também, descumprimento da 87 por parte da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, houve a falta de envio, houve a apresentação de defesa intempestiva, descumprimento da resolução sem a apresentação de justificativas ou excludentes acatadas e opinamos pela aplicação de multa. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno ao seu excelente relator para os seus votos. Mesmo entendimento, senhor presidente, no primeiro processo pelo arquivamento e no segundo processo ou implico a multa do segundo processo no valor de 3.570. Após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Só pelo lado do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Acompanhe o voto, decidiu sua audiariedade, nos 30.000 votos. O conselheiro relator que continua agora com o processo 24.020. Obrigado, senhor presidente. Esses processos agora são meu terceiro bloco aqui da pauta. São os processos que apuram a responsabilidade sobre a resolução TCE-102, envio eletrônico dos dados relacionados a folhas de pagamentos e controle de atos de pessoal. E esses processos são da pauta do 49 a 57 da pauta, o qual gostaria também de julgar em bloco. Prossiga. O primeiro processo trata-se da resolução TCE-102, terceiro trimestre de 2017, da Prefeitura de Sena Madureira, o segundo da Fundeb de Sena Madureira, o terceiro da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, o quarto do Fundeb de Manoel Urbano, o quinto do Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, o sexto do Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, do Fundeb de Santa Rosa do Puruis, do Fundeb de Santa Rosa do Puruis e o outro do Fundo Municipal de Santa Rosa do Puruis. Todos os processos também, senhor presidente, estão bem instruídos pela inspetoria e todos os processos também com o doutor parecido ministerial. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, senhora senhora procuradora, Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam-se de processo para a responsabilidade em face do descumprimento da resolução TCE-102 de 2016. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, terceiro trimestre de 2017, ocorreu o envio intempestivo, pelo que opinamos, pelo arquivamento do feito, em face de que o sistema ainda estava em construção e também da unificação das decisões entre as câmaras. Fundeb de Sena Madureira, terceiro bimestre, o primeiro foi fundo municipal, agora Fundeb, também Sena Madureira, também terceiro bimestre, da mesma forma, ocorreu o envio intempestivo, pelo que opinamos, pelo arquivamento. Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, primeiro bimestre, ocorreu o envio intempestivo, arquivamento do feito, sem prejuízo da notificação para o cumprimento no prazo. Fundeb de Manoel Urbano, segundo bimestre de 2017. Neste caso, ocorreu o envio conjunto com a Prefeitura, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação para o envio em separado. No processo do Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, esse ainda é sexto bimestre de 2016, não houve o envio dos dados, também não houve a apresentação de defesa, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. No Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano, primeiro bimestre de 2017, ocorreu a remessa conjunta com a Prefeitura de Manoel Urbano, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo, processo do Fundeb de Santa Rosa do Purus. Inicialmente, verificou-se a falta de envio, não tinha havido a apresentação de defesa, pelo que opinamos, pela aplicação de multa, sem prejuízo de notificação para o envio tempestivo. Depois dessa fase, ele apresenta a defesa, noticiando o envio consolidado com a Prefeitura, que foi confirmado pela análise, pelo que opinamos, pelo arquivamento do feito, sem prejuízo de fazer a notificação para que ocorra esse envio em separado. Fundeb de Santa Rosa do Purus, agora terceiro bimestre, também envio consolidado com a Prefeitura, arquivamento sem prejuízo da notificação para envio em separado. Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus, terceiro bimestre, da mesma forma, envio consolidado, arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Traz a sua excelência relator para seus votos. Senhor presidente, até aqui, nos meus votos, o mesmo entendimento ministerial, no primeiro processo, já especificado pelo outro Ministério Público, pelo arquivamento, no segundo processo também, pelo arquivamento, no terceiro processo, pelo arquivamento, no quarto, que é o 52 da pauta, pela notificação, pelo envio intempestivo também, notificação, nesta decisão, ser notificado o prefeito. No 53, eu imputo a multa aqui, pelo nem envio e aplicação de multa aqui, no valor de 3.570, e notificação para aviar os dados em 30 dias. Ainda notifico e dou-lhe um prazo de 30 dias para aviar os dados. No 54, da pauta, pelo arquivamento, também seguindo do outro Ministério Público. No 55, também pelo arquivamento, no 56, pelo arquivamento, e no 57, pelo arquivamento. Só os votos, Sr. Presidente. Em votação, pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Senhora. Foi o voto, decidiu a unanimidade, nos treinos do voto do Conselheiro Relator, que continua agora com o processo 13.634, que é o 58 da pauta. Obrigado, Sr. Presidente. O processo seguinte da pauta trata-se de aposentadorias. aposentadorias. São os processos 58 a 75 da pauta. Todos os processos tiveram seu trâmite normal, tiveram que ocorrer dentro da normalidade nesta Corte de Contas, todos eles bem analisados pela inspetoria, e todos os processos também com o doutor parecer ministerial. São os relatórios, Sr. Presidente. Passar a palavra à Sra. Sra. Procuradora da Helena para a manifestação ministerial. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira, tratam-se de processos de inativações de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões em tela, pelo que este MPC, depois de analisado, opina pelo registro da matéria, neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos em todos os feitos, Sr. Presidente. Diretor da Sra. 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 Relator, para o Sr. João. Sr. Presidente, no mesmo sentido, os votos são pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias aqui expostas, os valores e as especificações de cada um, dos seus beneficiários da aposentadoria, pelo encaminhamento de copo ao processo Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento. São os votos. Em votação pela ordem da conselheira Antônia Malheiro. Acompanhe o voto, Sra. Sra. Acompanhe o voto e decidiu sua unanimidade no voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 76 da pauta, com 127,094. Obrigado, Sr. Presidente. E esses processos, o status de relatório resumido da execução orçamentária, são os processos do item 76, 77 e 78, que eu gostaria de julgar em bloco também, esses três processos. Se trata esse relatório resumido da execução orçamentária do primeiro processo da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao quinto bimestre de 2017. O segundo, a execução orçamentária do Prefeitura Manoel Urbana, referente ao quinto bimestre de 2017. E o terceiro, o relatório de execução orçamentária do Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, referente ao quinto bimestre de 2017. Todos os processos bem analisados, todos os processos forem entregues dentro do prazo, e todos os processos, com o parecer do doutor Ministério Público. São os relatórios, Sr. Presidente. Vou passar a palavra à Sra. Exª Procuradora Ana Helena para a Manifestação Ministerial. Tratam-se de processos eletrônicos, referentes ao relatório resumido de execução orçamentária, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, quinto bimestre. Prefeitura Municipal de Manoel Urbana, também, quinto bimestre. Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, quinto bimestre. Esses três processos, eles já foram essa nova análise, em que foi verificado que está tudo, que está dentro da regularidade, e foram enviados ao gestor para conhecimento. O Mário aqui deu um pronunciamento apenas do que estava ciente, e que restitua-se à presidência para os demais procedimentos, que, no caso aí, seria arquivamento do feito. Com relação ao processo 124.556, que é relatório de gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado, primeiro quadrimestre, foi verificada a regularidade da matéria, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo também. São os pronunciamentos, senhor presidente. retrasou o seu silêncio, senhor relator, pelos seus votos. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo arquivamento dos três processos, já bem explícito, pelo douto Ministério Público. Votação pela ordem, senhor Antônio Malheiro. Acompanho o voto, silêncio. Põe votos para completar a corda e cediu a unanimidade nos três votos, conselheiro relator. Agora, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus, com o processo número 80 da pauta 23.707. Me desfalha a memória, a procuradora jogou o processo da procuradoria aqui dentro. Não, não. De parecer, não. Não, não. A procuradoria era a RGF. Era a RGF. 124, 5, 5, 6, no caso. Acho que faltou no 79. Faltou um deles. Essa é a minha pergunta, exatamente. Eu tinha escutado, ouviu alguma coisa nesse sentido, por isso que eu pensei que... Um é de execução orçamentária e o outro é de gestão fiscal. Eu não tinha notado isso, mas exatamente era diferenciada a execução... É que ficou faltando de gestão. É, exatamente. É porque eu já fiz, eu pensei que era junto também. É, exatamente. Ela falou e eu pensei que você tinha... Então, perdão. Vamos lá. É, de gestão fiscal... É, de gestão fiscal também, o relatório também está bem especificado, todos eles com parecer ministerial, estão todos dentro da normalidade. É o relatório, senhor presidente. Nossa, voto em retorno, a sua excelência, professor. E o doutor Michel já até se pronunciou. É, justamente. Eu pensei que estava no bloco. Tendo em vista que foi constatada a regularidade da matéria, opinamos pelo arquivamento do processo. Foi isso. No mesmo sentido, é o meu voto, o dobro procurador e o dobro presidente. O dobro procurador de Malino. Ótimo. Eu me confundi com o bloco. Também acompanho, decidiu sua unanimidade, nos temos voto, conselheira relator. Agora sim, processo 80, 203, 23,707, conselheira Malino de Jesus. Obrigada, senhor presidente. E eu retiro de pauta esse processo e vou submetê-lo ao pleno. Processo 24, 086. 24, 086. Trata-se de processo autônomo, autuado por solicitação da diretoria da DAFO, através da comunicação interna número 419, informando que, através de acompanhamento dos processos citatórios realizados pelo sistema Lincoln, foram identificadas possíveis irregularidades no pregão presencial para registro de preço número 22, 2017, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, o qual teve como pregoeira a senhora Josilene de Souza Machado Fontes, cujo objeto foi a contratação de empresas para fornecimento de equipamentos e material permanente. Em análise preliminar, a DAF identificou que o referido certame foi homologado em desconformidade com a legislação vigente, apontando os seguintes indícios de irregularidade. Ausência de justificativa no edital de termos de referência com relação às quantidades a serem adquiridas, o que poderia implicar em ata de registro de preço subdimensionada, podendo, inclusive, atrair diversas adesões. Dois, os prazos de entrega dos materiais licitados de 24 horas após a emissão de cada ordem de entrega como previsto nos itens 11.1 e 12.1 do edital seria uma condição restritiva à participação de muitas empresas caso não tivessem condição de fornecer o objeto do certame com a mesma qualidade e preços mais acessíveis para a administração. Três, infrigência à lei complementar, número 123, de 2006, referente à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor corresponde até 80 mil. Quatro, possível dano ao erário devido ao sobrepreço no valor de 940.699 reais em função da cotação realizada não refletir os efetivos preços praticados no mercado, como se verifica pelas informações contidas na tabela 3, folha 123. Destaca ainda a DAF em sua análise preliminar, como se vê a folha 124, que em pesquisa o Diário Oficial do Estado foram realizadas pelo menos três adesões ao pregão número 22, concedidas pela Prefeitura a órgãos estaduais, cujos contratos montam em 3.058.750 reais. Após a citação, através de mandado, documentos de folhas 131 e 132 dos autos, os responsáveis, de forma conjunta, apresentaram suas razões de defesa tempestivamente, como se visualiza as folhas 134 a 141. Ponderam que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei nº 10.522.002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 1993. Reconhecem que houve equívoco na previsão de entrega do objeto licitado, itens 11.1 e 12.1, mas afirmam que tem prevalecido o prazo de três dias previsto no item 5.1 do edital. Alegam que o item 3.5 do edital prevê explicitamente o direito de preferência e benefícios à microempresa e empresas de pequeno porte, previsto na Lei nº 123, de 2006. Quanto ao conteúdo demandado, menciono que o certame refere-se a um registro de preços, não havendo obrigação legal para a administração de adquirir todo o quantitativo previsto no edital. No que concerne ao sobrepreço, apresento como justificativa o fato de que a pregoeira baseou-se somente nas pesquisas de preços no mercado local. Alegam ainda que nenhuma aquisição foi efetivada e que a eficácia do certame encontra-se suspensa até o julgamento deste processo. Por fim, espero que esta Corte de Contas julgue procedente às justificativas apresentadas e determine o arquivamento do feito sem imposição de sanção pecuniária. Em relatório técnico complementar, folha 148 a 154, a DAFO reiterou o entendimento inicial por crer que as alegações apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades apontadas. O Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento do procurador João Isílio de Melo Neto. É o relatório, senhor. A procuradora Ana Helena para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se de processo aberto a partir de comunicação procedente da DAFO, noticiando possíveis irregularidades no pregão presidencial para registro de preços número 22 de 2017, realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e material permanente. O referido certame foi homologado no valor de R$ 9.638.000, em favor da empresa Dream Indústria e Comércio Limitado. O relatório técnico de auditorias, folha 119-127, concluiu que o certame dela foi homologado em desconformidade com a legislação vigente, restando caracterizados o comprometimento dos princípios da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa previstos no artigo 3º caput da lei 8666 de 1993, em razão das seguintes irregularidades registradas em sua execução. Prazo exíguo para entrega dos itens licitados, 24 horas da data da ordem de fornecimento, comprometendo a competitividade do certame. infringência à lei complementar 123 de 2006, em razão da ausência de exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte para os itens estimados até 80 milhões. Ausência de justificativa para as quantias demandadas, demonstrando falta de planejamento e podendo indicar superdimensionamento da ata em violação ao inciso 2, parágrafo 7, do artigo 15 da lei 8666 de 93, os preços unitários homologados não refletem os efetivos preços praticados no mercado, apresentando indícios de possível sobrepreço no valor de 940.699 reais. Também foram registradas impropriedades relacionadas à ausência de critério de reajuste, de critério de atualização financeira e ocorrência de três adesões ao pregão 22, cujos valores contratados já alcançam um montante de 3.058.750 reais, conforme tabela 4, a folha 24 do relatório técnico. Tendo em vista o apurado, a nobre relatora despachou, com vista a regular citação dos responsáveis, com fulcro no artigo 276, parágrafo 2º, do regime interno do Tribunal de Contas do TCU, aplicável subsidiariamente ao presente caso, conforme previsto no artigo 172 do regimento interno local. Regularmente citados, os responsáveis manifestaram-se tempestivamente de forma conjunta, justificando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela lei 10.520 de 2002, com aplicação subsidiária da lei 8666, de 93. afirmam que o item 3.5 do referido edital consta previsão ao direito de preferência e benefícios das microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com a lei 123 de 2006. Contudo, reconhecem um equívoco na previsão contida nos itens 11.1 e 12.1 quanto ao prazo para entrega dos bens, afirmando prevalecer o prazo de três dias constante do sub-item 5.1 do edital, complementando com justificativas acerca do quantitativo demandado e do sobrepreço apurado. Este último alicerçado na realidade dos preços praticados no mercado de Cruzeiro do Sul, considerando a logística local. Finalizo afirmando que nenhuma aquisição foi efetivada e que a licitação encontra-se suspensa até o julgamento de mérito por esta Corte de Contas. O relatório técnico subsequente concluiu que as razões apresentadas pelos responsáveis não foram suficientes para desconstituir as irregularidades noticiadas, especialmente considerando que não ficaram comprovados os quantitativos necessários ao consumo e aqueles somente para registro de preços. Tampouco se mostrou razoável o prazo de três dias para entrega dos bens demandados. e ainda que o direito de preferência previsto no edital não traduz a exclusividade de que trata o inciso 1 do artigo 48 da lei complementar 123 de 2006. Finalmente, quanto ao sobrepreço, segundo apurado pelo grupo de trabalho LICOM, a defesa não logrou êxito na comprovação da adequação dos valores contratados aos preços médios de mercado. Assim, propõe a anulação de todos os atos referentes ao pregão presencial 22 de 2017 por vício insanável e respectiva aplicação de multa aos responsáveis pela previsão editalista de cláusula restritiva à competitividade em violação ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da lei 8666 de 93 e acorda um número 10.212 de 2017 do plenário deste tribunal. O processo chegou a este MPC em 15 de 12 de 2017. Atento às peças constantes dos autos, nota-se clara a restrição à competitividade ocasionada pela cláusula atinente ao prazo de entrega dos materiais requisitados no certame, bem como a ocorrência de sobrepreços resultante da homologação realizada com valores acima dos praticados no mercado e dos quais já foram contratados e pagos por meio de ata de adesão à respectiva ata, um montante de R$ 2.650.000.100. Contudo, não se vislumbra na presente licitação nenhuma violação à Lei 123, considerando que o certame ocorreu pelo regime de menor preço por item, constando, inclusive, cláusula relativa ao direito de preferências microempresas e empresas de pequeno porte. Ademais, em licitações processadas por itens, cada item representa uma licitação separada com julgamentos e adjudicações independentes, atendendo ao regramento legal previsto no artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666, de 93 e súmula 247 do TCU. Além de, seja, economia de tempo e de recursos financeiros, uma vez que é realizada uma única licitação para objetos específicos, resultando em várias contratações distintas, mesmo que o edital não regulamente de forma expressa os itens destinados à participação das microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, no presente caso, mesmo ausente a previsão específica relativa ao produto destinado à participação exclusiva às entidades de menor porte, nota-se que o instrumento convocatório em tela faz ampla referência às mesmas relativa ao procedimento e julgamento das propostas. Antes, a gente se opina pela eficáciação de prazo ao prefeito do município de Cruzeiro do Sul para que, diante das irregularidades evidenciadas nos itens 1 e 4 deste pronunciamento, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ao abrigo da súmula 473 do STF, aplicando-se o disposto no artigo 49 da lei 866 de 93, no sentido de promover a anulação da licitação e das caronas específicas concedidas de tudo dando-se enche a este tribunal sob pena de responsabilidade. Pela aplicação de multa ao senhor Ederley Rodrigues Cordeiro, autoridade competente, nos termos do inciso do inciso do inciso artigo 3 da lei 10.520, dosada a critério do plenário, em razão dos fatos noticiados configurarem grave infração à norma legal de regência da matéria, nos termos do inciso 2, do artigo 89 da lei complementar estadual 3893, e pela abertura de processos autônomos, com vistas à apuração dos montantes pagos com superfaturamento decorrente das caronas concedidas pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, órgão gerenciador da ata, derivada do pregão presencial para registro de preços, conforme se extrai das informações presentes nos autos e dos registros junto ao SIPAC, e que configuram dano ao erário público. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno à sua excelência relatura para seu voto. Obrigada, excelência. Então, assim, considerando tudo que foi exposto, proponho que esta Câmara determine ao senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, que promova, no prazo de 30 dias, a anulação da licitação realizada na modalidade pregão presencial para o registro de preço número 22 de 2017, com base no que dispõe o artigo 49 da lei número 8.666, de 93, e das caronas já concedidas, de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilização, conforme prevê o inciso 4 da lei complementar número 38. Aplique multa ao senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito, e à senhora Josilene de Souza Machado Fontes, pregoeira, no valor de R$ 7.140,00, individualmente, nos termos do artigo 89, inciso 2, da lei complementar 38, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação desta decisão, em razão de grave infração às normas legais comprovada nos autos. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança nos termos do artigo 23, inciso 3, e 63, inciso 2, da já mencionada lei número 38. Determine ainda a abertura de processos autônomos, com vista a apurar os montantes pagos com sobrepreço em função das adesões concedidas pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, a ata do pregão presencial para registro de preço número 22. Determine a DAFO que verifique o cumprimento desta decisão e, após a formalidade, determine o arquivamento deste processo. É a minha proposta de voto, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto proposto pela nobre relatora, aumentando a multa do prefeito para 14.280, em função do dano potencial de 9 milhões que eu tenho aqui e da ata que ele já deu, que já soltou 2 milhões que já estão pagando para lá. Então, este é meu voto. Mas eu queria fazer aqui uma outra posição com relação a estes processos. Então, eu entendo que nas câmaras nós não deveríamos julgar os processos nesta monta, porque eles deveriam vir para o pleno. É que o modo como ele está autuado, apurar, por ser responsável, parece que ele está junto com aqueles outros que nós temos julgado ali. e não. Então, assim, a minha sugestão, e agora até faz sentido nós fazermos isso para que haja uma agilidade nesse processo, uma vez que a doutora Jesus está entrando de férias. Então, é até pertinente isto. Mas nós deveríamos colocar isso como, mais ou menos, como regra que esses processos é que não fazem parte a responsabilidade por relatórios, etc., nós trouxéssemos para o pleno. Mas eu acompanho o voto apenas majorando a multa para 14.280. É como voto. Meu doutor, Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, também acompanho a nova relatora, majorando a multa para o prefeito 14 e para 7.350. Mantenha a mesma multa, propõe. Também acompanhe. Eu voto também no mesmo sentido que quando a vossa excelência estava relatando, eu tive observando exatamente esse fato de Câmara e Plenário, que o valor de fato é significativo e deveria ser dado para eliminar urgente esse fato. Talvez já esteja acontecendo de fato lá, excelência. Assim sendo, decidiu sua unanimidade. A vossa excelência concorda em mudança com os valores? O que é isso, presidente? A unanimidade no extremo do voto da relatora que continua agora com o processo 18609. Excelência, então agora eu jogarei em bloco todos os processos de reforma e aposentadoria até o final da pauta. Prossiga, excelência. Não trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reservas remuneradas de militares de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela Quarta IGCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ou ocupando o respectivo posto, os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Procuradora Helena Helena para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam-se de inativações de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social, onde a análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões. Ante o exposto, este MPC, depois de analisados os autos, também acompanha a legalidade da matéria em todos os processos e opina pelo registro neste âmbito até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Detoram, sua excelência relatora, para seus votos. Obrigada, excelência. Então, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores, Raimunda Nonata Gomes Feitosa, Maria Silva Gomes, Maria Antônia da Silva Lins, Maria Hilda Corrêa Lima, Maria Olinda de Oliveira, Joana Bezerra de Oliveira, Maria Isabel Bárcio Torres, Maria Erotilde da Silva Oliveira, João Almeida Lira. E os atos de transferência para a reserva remunerada dos militares, João Ricardo Moraes Soares, Antônio Costa de Souza, Aldo Ferreira Lima, Erivan de Souza Uchoa, Sebastião Mendonça Góes, Pedro Tadeu Muniz de Oliveira, Antônio das Graças de Miranda, Agostinho Gonçalves da Costa Xavier, Adarino Canuto da Silva, Francisco da Chaga Sousa e Flávio Ferreira Pires, concedendo-lhe o competente registro. Determine o encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, determine a notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e determine o arquivamento dos processos após a formalidade de destino. É como proponho nos meus votos, Excelência. Eu acompanho o voto proposto pela nobre relatância. Acompanho a proposta de voto da nobre conselheira. Eu vou aproveitar a oportunidade, não pedi o tempo antes, quando o conselheiro levantou essa questão da matéria, da competência das câmaras, em relação a valores, nós temos realmente que fazer uma discussão sobre isso, porque, assim, quando fizemos a alteração da lei para autorizar essa divisão em câmaras, foi feito um texto, foi feita uma alteração da lei. E pela alteração da lei, eu inclusive verifiquei antes, porque também, às vezes, eu fico confusa. E, assim, as licitações seriam de competência realmente da segunda câmara. E, na primeira câmara, seriam todas as inspeções e toda a fiscalização dos municípios. Só que isso também conflita com a questão da nossa distribuição, porque não daria para ser assim por conta da nossa distribuição também em listas. Então, a gente tem que sentar e ver isso, não sei, talvez fazer alguma adequação, talvez até legislativa. Eu já enfrentei essa questão de competência da câmara até em fase de recurso, e a pessoa que se sentiu prejudicada queria dizer que o dele foi julgado no pleno e que teria havido uma supressão de instância na câmara. Só que, assim, eu até... o que eu coloquei é assim, que quem pode mais lá pode o menos. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que a gente realmente tem que ver, talvez discutir, ver se vai precisar fazer alguma alteração até na nossa própria lei orgânica, para a gente definir isso. Porque também, logo que veio, eu também fiquei na dúvida dessa situação. Mas, de acordo com a lei, está beleza. Com relação à autuação, nós temos realmente autuado muito processo sobre esse aspecto apurar a responsabilidade, quando, na realidade, não são. Nós temos inúmeras inspeções que estão apurar a responsabilidade. E isso também tem gerado esses... que a gente tem que também dar uma olhadinha nisso, porque esse aqui não seria... porque parece que é apurar a responsabilidade pela 97, e não é isso. Esse era a análise da própria licitação. É isso mesmo. Mas, assim, acho que a gente tem que ver e, assim, embora lá no recurso, eu não sei nem se já foi julgado, não acompanhei no pleno, eu tentei até ver se passar, mas tem essa situação de que já enfrentei isso da pessoa dizendo que houve supressão de uma instância para ele. No mais, desejar um bom dia a todos. Sr. Leandro Antônio Malheiro. Silêncio na mesma linha e, realmente, esse processo acabou dessa forma, que, se julgado pelo pleno, então, melhor composto estava, então, o pleno e mais capacitada estava, então, a decisão, porque embasada em cima de sete votos e não em cima de três. Então, e assim ficou e permaneceu. Com relação à criação das câmaras, me lembro exatamente que lá no início o formato escrito na lei impede a operação das câmaras e por isso que elas ficaram definidas, porque tem três conselheiros que também têm licitações e que não pertencem à segunda câmara e conflitava com isso e, por isso, esse formato. E o que ficou faltando foi exatamente agora transcrever na lei este formato que é o único que permite o funcionamento das câmaras, senão elas não conseguem operar. Cumprimentar todos os presentes, senão é nada mais a comunicar. Conselheiro Andrônio Cristóvão. No mesmo sentido, também, é exposto aqui pela nobre procuradora, o nobre conselheiro, e mais dar um bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus. Também só cumprimentar a todos. Presidente, muito obrigada. Eu queria pedir ao nome do secretário da mesa que anote essa solicitação da previsão que gostar em ata para que nós possamos discutir isso em reunião administrativa. Eu, da mesma forma, agradeço a presença de todos e a lucidez dos conselheiros, da conselheira da procuradora Ana Helena, que também, quando eu vi a matéria, eu achei que seria muito para pouco. O resto, desejar um bom fim de semana, não que nós estaremos juntos amanhã, mas agradecendo a todos e cerra a previsão sobre o marco do prédio e a hora regimental.